E aí pessoal, agora um solinho pra vocês. Espera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui, né? Espero que dê pra ver meu rosto. Bom, também se eu ainda não importa, quando você já vem a bateria, vou fazer um solinho aqui, a única coisa que eu sei tá não fazendo. E desde já, obrigado por terem assistido. Tudo bem? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.